Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servia o Senhor. Com alegria. Vinges o tempo de alegria no Senhor. Aclamai-nos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores. E com cantos de alegria os celebramos. Na verdade o Senhor é o grande Deus. O grande rei muito maior que os teus estudos. Vem nas mãos as profundezas dos tempestos. E as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez. E a terra firme e suas mãos a modelaram. Vim te adoramos e prostrimo-nos por terra. E ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, nosso pastor. E nós somos o seu povo e o seu rebanho. As ovelhas que conduz com sua dor. O xalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em perigo. Como em maçã vou desampar aquele dia. Em que outrora vossos pais me provocaram. Apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça. E eu disse, eis um povo baseado. Seu coração não conheceu os meus caminhos. E por isso lhe jurei na minha ilha. Não entrarão no meu repouso prometido. Dê-nos glória a Deus, Pai, o rico atende. E a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos, amém. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria.